Música Nós rondonistas estamos indo agora fazer parte dessa operação cinquentenária do projeto Rondon Uma operação histórica, somos 310 rondonistas participando desse projeto A emoção está sim atuante em todos os meninos, os rondonistas E é a terceira vez que a nossa instituição participa desse projeto E a riqueza de informações, de conhecimento que é adquirido pelos nossos alunos é um grande resultado nessas operações Isso que o Ministério da Defesa propõe para as universidades é uma questão muito boa Porque os jovens universitários hoje em dia vão poder ter essa visão de vivenciar uma situação totalmente fora do seu cotidiano A operação é dos alunos, então os alunos vão praticar, oficializar todas as oficinas E nós vamos só coordenar na medida do possível quando eles tiverem alguma dificuldade Como professor eu vi a possibilidade de estar levando um grupo de alunos para ter essa vivência Que acredito que dentro dos muros da instituição ele não consegue E para mim a função de professor é trabalhar essa questão da extensão que é pouco praticada dentro da instituição Já está valendo muito a pena e eu acredito que quando chegar lá vai fazer todo sentido E já está superando em muito as minhas expectativas do projeto Rondon Eu fui a primeira a incentivar, porque ele vai levar conhecimento para aquela comunidade Mas no entanto vai receber, vai receber experiência Porque você sabe que quando a gente doa a gente recebe muito mais Meu orgulho é grande, grandioso porque hoje eu vejo assim que eu que queria estar lá Né?